Eu queria encontrar um senhor que tem essa cartilha, que o filho dele recebeu no colégio. Para quem achou que era mentira. Como você sabe, Bebê? Aqui, ó. É um guia inusitado para crianças descoladas. Bem, na minha época, criança descolada é aquele... É gente desenrolada. Aqui, ó. O menino pode gostar de outro menino. E uma menina pode gostar de outro menino. Isso aqui são os pontos que tem coisas piores ainda. Aqui, ó. Transar. O que é transar? Como é que se transa? Aqui, ó. Para quem não acredita, que vive discutindo, que teve a oportunidade de ver, ó. Como é que funciona? Aqui, ó. Tudo. Empie o dedo no buraco. No outro lado da folha para fazer o pinto do homem. Aí. Bota aqui. Tá vendo? Aí, do outro lado ali, ó. Aproxime a página e coloque o dedo no buraco da moça. Aqui, ó. Pronto. Para fazer isso, ó. Mostrando. Tá vendo? Aqui realmente existe. Fazer um filho? Existe. Isso aqui não é feito. O filho dele recebeu no colégio. Bem. Eles conseguiram, né? Eu acho que se a pessoa tem criança e gosta de criança, tem amor pelo seu filho mesmo, eu acho que abre mão de qualquer tipo, o que seja para poder voltar em prol disso aqui. Vai voltar em prol disso aqui. Então faz parte. É conivente com isso. Pronto. Eu tive a oportunidade de ver o livro. E eu tô junto aqui. Tá vendo o livro. Eu estou aqui. Meu filho, minha filha. Ela também tá vendo. Ela não sabe ler. Não é legal? Pronto. Vamos andar para a mesma esposa.